Os vereadores de Indaiatuba votaram e aprovaram no dia 22 quatro projetos de leis constantes da ordem do dia. O primeiro projeto da noite, o de número 0039-2013 do Executivo Municipal, aprovado em segunda votação, autoriza repasse de recursos financeiros em favor da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Indaiatuba, a PAI, no corrente exercício e da outras providências. Também, em segunda votação, a Câmara aprovou o projeto de lei número 0040-2013 do Executivo Municipal, que dispõe sobre a alteração das leis municipais número 5.655, de 28 de outubro de 2009, que dispõe sobre o plano plurianual de investimento, lei número 6037, de 21 de agosto de 2012, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2013 e lei número 6080, de 13 de dezembro de 2012, que aprova o orçamento do município para o exercício de 2013. Ainda em segunda votação, os vereadores aprovaram por unanimidade o projeto de lei número 0041-2013 do Executivo Municipal, que autoriza repasse de recursos financeiros em favor da Casa da Criança Jesus de Nazaré. Já em primeira votação, os vereadores aprovaram o projeto do Executivo Municipal, que dá nova redação ao artigo 3º da Lei número 6047, de 6 de setembro de 2012, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais. A Câmara Municipal de Indaiatuba fica localizada na rua Maitá 1167. Compareça!